Uma pergunta fica no ar, será se rolou agressão? Pelo que parece, rolou alguma coisa e a produção teve que agir. Colocou o César Black em um cômodo e o Lucas em outro, cortando as câmeras. Não sei também se isso pode ter acontecido por conta que hoje é feriado. Enfim, vamos para mais um vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Olha a treta que rolou, né? Depois que as câmeras voltaram, que as câmeras foram cortadas, foram para o Colorado e só deu para ouvir a produção mandando um sinal, dizendo Lucas e César Black, cada um para um cômodo diferente. Olha lá. Entendeu? E acusa a gente o tempo todo. O tempo todo acusando a gente. Olha o Lucas chorando. E eu sei tudo. Quem sabe da minha relação com o Lucas é eu e ele. Não venha falar da nossa relação, porque nós não somos igual a ele. Entendeu? Que só pediu a cara e namoro, eu sei muito bem por quê. Porque ele é um boy lixo. Me vi expulsando a menina quando ela estava dentro aqui da cama dele, que várias vezes eu vi. Eu não sou obrigado a ficar do lado da pessoa que eu gosto. Tem um cara que ela... Eita, deixa eu continuar ouvindo. Eu sou natal como se fosse o nada. E eu já falei isso na cara dela. Tem o rosto dele. Não sabe tratar uma mulher. Agora quer mudar? Foda-se. O Lucas me pediu em namoro. Eu e o Lucas já está há um maior tempão. E eu ainda falei para o Lucas, eu acho que eu saio dessa roça, porque eu tenho traumas do passado, que eu já participei de outra edição. Entendeu? E eu fui eliminada. Caraca, velho. Que treta, mano. Eu só não entendi o porquê o Lucas está sentado chorando. O aviso da direção ocorreu, né? Nesse momento. Eu vou botar para vocês ouvirem aqui, ó. Ocorreu nesse momento, ó. Atenção, César na sala. Lucas para o quarto imediatamente. Vixe, velho. Será se rolou agressão, mano? Eu espero que não, cara. Eu espero que não. Tá certo? A gente não teve noção do que aconteceu. Só teve a noção que a dinâmica foi cancelada. Black e o Lucas para cada quarto. Vou atualizando vocês de tudo o que acontece. Então, já abre o canal e fica atento aí. E aí, vamos lá.